O Sainete, de Machado de Assis, voz Iba Mendes Um dos problemas que mais preocupavam a Rua do Ouvidor, entre as da Quitanda e Gonçalves Dias, das duas às quatro horas da tarde, era a profunda e súbita melancolia do Dr. Maciel. O Dr. Maciel tinha apenas 25 anos, idade em que geralmente se compreende melhor o Cântico dos Cânticos do que as Lamentações de Jeremias. Sua índole mesma era propensa ao riso dos frívolos do que ao pesadume dos filósofos. Pode-se afirmar que ele preferia um dueto da Granduquesa a um teorema geométrico e os domingos do Prado Fluminense aos domingos da Escola da Glória. Donde vinha, pois, a melancolia que tanto preocupava a Rua do Ouvidor? Pode o leitor coçar o nariz à procura da explicação. A leitora não precisa desse recurso para adivinhar que o Dr. Maciel ama, que uma seta do Deus alado o feriu mesmo no centro do coração. O que a leitora não pode adivinhar, sem que eu lhe diga, é que o jovem médico ama a viúva Seixas, cuja maravilhosa beleza levava a possir os olhos dos mais consumados pintalegretes. O Dr. Maciel gostava de a ver como todos os outros. Amou-a desde certa noite e certo baile, em que ela, andando a passeio pelo seu braço, perguntou-lhe de repente com a mais deliciosa languidez do mundo. — Doutor, por que razão não quer honrar a minha casa? — Estou visível todas as quintas-feiras para a tuba multa. — Os sábados pertencem aos amigos. Vá lá aos sábados. Maciel prometeu que iria no primeiro sábado e foi. Pulava-lhe o coração ao subir as escadas. A viúva estava só. — Venho cedo — disse ele. — Logo depois dos primeiros cumprimentos. — Vem tarde demais para a minha natural ansiedade — respondeu ela sorrindo. O que se passou na alma de Maciel excede a todas as conjeturas. Num só minuto pôde ele ver juntas todas as maravilhas da terra e do céu, todas concentradas naquela elegante e suntuosa sala cuja dona, acalipso daquele telêmaco, tinha cravados nele um par de olhos, não negros, não azuis, não castanhos, mas dessa rara cor que os homens atribui a mais duradoura felicidade do coração, a esperança. Eram verdes, de um verde igual ao das folhas novas e de uma expressão ora indolente, ora vivaz, arma de dois gumes que ela sabia manejar como poucas. E, não obstante aquele entróito, o doutor Maciel andava triste, abatido, desconsolado. A razão era que a viúva, depois de tão amáveis preliminares, não cuidou mais das condições em que seria celebrado um tratado conjugal. No fim de cinco ou seis sábados, cujas horas eram polidamente bocejadas a adu, a viúva adoeceu semanalmente naquele dia, e o jovem médico teve de contentar-se com a turba multa das quintas-feiras. A quinta-feira em que nos achamos é de endoenças. Não era dia próprio de recepção. Contudo, Maciel dirigiu-se a Botafogo, a fim de pôr em execução um projeto, que ele ingenuamente supunha ser fruto do mais profundo maquiavelismo, mas que eu, na minha fidelidade de historiador, devo confessar que não passava de verdadeira infantilidade. Notara ele os sentimentos religiosos da viúva. Imaginou que, indo fazer-lhe naquele dia a declaração verbal do seu amor, por meio de invocações pias, alcançaria facilmente o prêmio de seus trabalhos. A viúva achava-se no toucador. Acabara de vestir-se, e, de pé, calçando as luvas, em frente do espelho, sorria para si mesma, como satisfeita da toalete. Não ia passear, como se poderia supor. Ia visitar as igrejas. Queria alcançar, por sedução, a misericórdia divina. Era boa devota aquela senhora de 26 anos, que frequentava as festas religiosas, comia peixe durante toda a quaresma, acreditava alguma coisa em Deus, pouco no diabo e nada no inferno. Não acreditando no inferno, não tinha onde meter o diabo. Venceu a dificuldade, agasalhando-o no coração. O demo, assim alojado, fora algum tempo o nosso melancólico maciel. A religião da viúva era mais elegante que outra coisa. Quando ela se confessava, era sempre com algum padre moço. Em compensação, só se tratava com médico velho. Nunca escondeu do médico o mais íntimo defluxo, nem revelou ao padre o mais insignificante pecado. — O doutor maciel? Disse ela lendo o cartão que a criada lhe entregou. — Não o posso receber. Vou sair. — Espera, continuou depois de relancear os olhos para o espelho. — Manda-o entrar para aqui. A ordem foi cumprida. Alguns minutos depois, fazia maciel a sua entrada no tocador da viúva. — Recebo-o no santuário — disse ela sorrindo, logo que ele assomou a porta. — Prova de que o senhor pertence ao número dos verdadeiros fiéis. — Ó, não é da minha fidelidade que eu duvido. — É. — E recebo-o de pé. — Vou sair. Vou visitar as igrejas. — Sei. Conheço os seus sentimentos de verdadeira religião — disse maciel com a voz a tremer-lhe. — Vim até com receio de não a encontrar. — Mas vim. Era preciso que viesse. Neste dia, sobretudo. A viúva recolheu a abazinha de um sorriso que indiscretamente atraindo o seu pensamento e perguntou friamente ao médico que horas eram. — Quase oito. — Sua luva está calçada. Falta só abotoá-la. É o tempo necessário para lhe dizer, neste dia tão solene, que eu sinto... — Está abotoada. Quase oito, não? Não há tempo de sobra. É preciso ir a sete igrejas. Quer fazer o favor de acompanhar-me até o carro? — Maciel tinha espírito em quantidade suficiente para não perdê-lo todo com a paixão. Calou-se e respondeu à viúva com um gesto de assentimento. Saíram do tocador e desceram, ambos silenciosos. No trajeto, planeou Maciel dizer-lhe uma só palavra, mas que contivesse todo o seu coração. Era difícil. O lacaio que abrir a portinhola do Colpé ali estava como um emissário do seu mau destino. — Quer que eu o leve até a cidade? Perguntou a viúva. — Obrigado, respondeu Maciel. O lacaio fechou a portinhola e correu a tomar o seu lugar. Foi nesse rápido instante que o médico, inclinando o rosto, disse à viúva — Eulália Os cavalos começaram a andar. O resto da frase perdeu-se para a viúva e para nós. Eulália sorriu da familiaridade e perdoou-lhe. Reclinou-se molemente nos colchins do veículo e começou um monólogo que só acabou a porta de São Francisco de Paula. — Pobre rapaz — dizia ela consigo — vê-se que morre por mim. Não desgostei dele a princípio. Mas tenho eu culpa de que seja um maricas? Agora, sobretudo, com aquele ar de moleza e abatimento, é... não é nada, é uma alma de cera. Parece que vinha disposto a ser mais atrevido. Mas a alma faltou-lhe com a voz e ficou apenas com as boas intenções. Eulália Não foi mal este começo. Para um coração daqueles... Mascal, c'est le genre ennuyeux. Esta é a glosa mais resumida que posso dar do monólogo da viúva. O Colpé estacionou na Praça da Constituição. Eulália, seguida do lacaio, encaminhou-se para a igreja de São Francisco de Paula. Ali, depositou a imagem de Maciel nas escadas. E atravessou o adro, toda entregue ao dever religioso e aos cuidados de seu magnífico vestido preto. A visita foi curta. Era preciso ir a sete igrejas, fazendo a pé todo o trajeto de uma para a outra. A viúva saiu sem preocupar-se mais com o jovem médico e dirigindo-se para a igreja da cruz. Na cruz, achamos uma personagem nova, ou antes duas. O desembargador Araújo e sua sobrinha, dona Fernanda Valadares. Viúva de um deputado deste nome, que falecera um ano antes. Não se sabe se da hepatite que os médicos lhe acharam, se de um discurso que proferiu na discussão do orçamento. As duas viúvas eram amigas. Seguiram juntas na visitação das igrejas. Fernanda não tinha tantas acomodações com o céu, como a viúva Seixas. Mas a sua piedade estava sujeita, como todas as coisas, às vicitudes do coração. Em vista do que, logo que saíram da última igreja, disse ela à amiga que no dia seguinte iria vê-la e pedir-lhe uma informação. — Posso dar já, respondeu Eulália. — Vai embora, desembargador. Eu levo Fernanda no meu carro. — No carro, disse Fernanda. — Preciso de uma informação importante. — Sabes que estou um pouco apaixonada? — Sim. — É verdade. Eu disse um pouco, mas devia dizer muito. — O doutor Maciel... — O doutor Maciel? — Interrompeu vivamente Eulália. — Que pensas dele? A viúva Seixas levantou os ombros e riu com um ar de tamanha piedade que a amiga corou. — Não te parece bonito? — Perguntou Fernanda. — Não é feio. E o que mais me seduz nele é o seu ar triste, um certo abatimento que me faz crer que padece. — Sabes de alguma coisa a seu respeito? — Eu? — Ele dá-se muito contigo. Tenho o visto lá em tua casa. — Sabes se haverá alguma paixão? — Pode ser. — Oh, conta-me tudo. Eulália não contou nada. Disse que nada sabia. Concordou, entretanto, que o jovem médico talvez andasse namorado porque realmente não parecia gozar da boa saúde. — O amor, disse ela, era uma espécie de pletora, o casamento uma sangria sacrimental. Fernanda precisava sangrar-se do mesmo modo que Maciel. — Sobretudo nada de remédios caseiros, concluiu ela, nada de olhares e suspiros, que são paliativos destinados menos a minorar que a entreter a doença. O melhor boticário é o padre. Fernanda tirou a conversa desse terreno farmacêutico e cirúrgico para subi-la às regiões do eterno azul. Sua voz era doce e comovida. O coração pulsava-lhe com força. E Eulália, ao ouvir os méritos que a amiga achava em Maciel, não pôde reprimir esta observação. Não há nada como ver as coisas com amor. Quem suporia nunca o Maciel que me estás pintando? — Na minha opinião, não passa de um bom rapaz. E ainda assim... — Mas um bom rapaz é alguma coisa neste mundo? — Pode ser ou me engane, Eulália, replicou a viúva do deputado. Mas creio que há ali uma alma nobre, elevada e pura. Suponhamos que não. Que importa? O coração empresta as qualidades que deseja. A viúva Seixas não teve tempo de examinar a teoria de Fernanda. O carro chegaram à rua de Santo Amaro, onde esta morava. Despediram-se. Eulália seguiu para Botafogo. — Parece que ama deveras, pensou Eulália logo que ficou só. — Coitada! Um moleirão! Eram nove horas da noite quando a viúva Seixas entrou em casa. Duas criadas, camareiras, foram com ela para o tocador, Onde a bela viúva se despiu. Dali passou ao banho. Enfiou depois um roupão e dirigiu-se para o quarto de dormir. Levaram-lhe uma taça de chocolate, Que ela saboreou lentamente, tranquilamente, Voluptuosamente. Saboreou-a e saboreou-se também a si própria, Contemplando, da poltrona em que estava, A sua bela imagem no espelho fronteiro. Esgotada a taça, recebeu de uma criada o seu livro de orações, E foi dali a um oratório, Diante do qual, com devoção, se ajoelhou e rezou. Voltando ao quarto, despiu-se, Meteu-se no leito, E pede-me que ele cerre as cortinas. Feito o que, murmurou alegremente, Ora, o Maciel. E dormiu. A noite foi muito menos tranquila para o nosso apaixonado Maciel, Que, logo depois das palavras proferidas à portinhola do carro, Ficará furioso contra si mesmo. Tinha razão em parte. A familiaridade do tratamento dado à viúva, Precisava de mais detida explicação. Não era, porém, a razão que lhe fazia ver claro. Nele exerciam maior ação os nervos que o cérebro. Nem sempre, depois de uma noite procelosa, Traz a manhã serena claridade. A do dia seguinte foi tétrica. Maciel gastou a toda na loja do Bernardo, A fumar em ambos os sentidos, O natural e o figurado. A olhar sem ver as damas que passavam. Estranho a palavra de amigos, Aos boatos políticos, As anedotas de ocasião. Fechei a porta para sempre, Dizia ele com amargura. Pelas quatro horas da tarde, Apareceu-lhe um alívio, Debaixo da forma de um colega seu, Que lhe propôs ir clinicar em Carangola, Donde recebera cartas muito animadoras. Maciel aceitou com ambas as mãos o oferecimento. Carangola nunca entrara no itinerário de suas ambições. É até possível que naquele momento, Ele não pudesse dizer a situação exata da localidade. Mas aceitou Carangola, Como aceitaria a coroa de Inglaterra, Ou as pérolas todas de ceilão. Há muito tempo, Disse ele ao colega, Que eu sentia necessidade de ir viver em Carangola. Carangola exerceu sempre em mim uma atração irresistível. Não podes imaginar como eu, Já na academia, Me sentia arrastado para Carangola. Quando partimos? Não sei. Dentro de três semanas, talvez. Maciel achou que era muito, E propôs o prazo máximo de oito dias. Não foi aceito. Não teve remédio, Se não curvasse as três semanas prováveis. Quando ficou só, respirou. Bem, disse ele, Irei esquecer e ser esquecido. No sábado, Houve duas aleluias. Uma na cristandade, Outra em casa de Maciel, Aonde chegou uma cartinha perfumada da viúva Seixas, Contendo estas simples palavras. Creio que hoje não terei a enxaqueca do costume. Espero que venha tomar uma xícara de chá comigo. A leitura desta carta produziu na alma do jovem médico, Uma glória em excelsis deu. Era o seu perdão. Era talvez mais do que isso. Maciel releu meia dúzia de vezes aquelas poucas linhas. Nem é fora de propósito crer que chegou a beijá-las. Ora, É de saber que na véspera, Sexta-feira, Às onze horas da manhã, Recebera Eulália uma carta de Fernanda, E que às duas horas foi a própria Fernanda à casa de Eulália. A carta e a pessoa tratavam do mesmo assunto com a expansão natural em situações daquelas. Tem-se visto muita vez guardar um segredo do coração. Mas é raríssimo que, uma vez revelado, Deixe de o ser até a sociedade. Fernanda escreveu e disse tudo o que sentia. Sua linguagem, apaixonada e viva, Era uma torrente de afeto, Tão volumosa que chegou talvez a alagar, A molhar pelo menos o coração de Eulália. Esta ouviu-a a princípio com interesse, Depois com indiferença, Afinal, com irritação. Mas que queres tu que eu te faça? Perguntou no fim de uma hora de confidência. Nada, respondeu Fernanda, Uma só coisa. Que me animes. Ou te auxilie? Fernanda respondeu com um aperto de mão tão significativo, Que a viúva Seixas compreendeu facilmente A impressão que lhe causara. No sábado, enviou a carta acima transcrita. Maciel recebeu-a como vimos, E à noite, à hora habitual, Estava à porta de Eulália. A viúva não estava só. Havia umas quatro senhoras e uns três cavalheiros, Visitas habituais das quintas-feiras. Maciel entrou na sala um pouco acanhado e comovido. Que expressão leria no rosto de Eulália? Não tardou sabê-lo. A viúva recebeu-o com o seu melhor sorriso, O menos faceiro e intencional, O mais espontâneo e sincero, Um sorriso que Maciel, se fosse poeta, Compararia a uma íris de bonança, Rimado com esperança ou bem-aventurança. A noite correu deliciosa. Um pouco de música, muita conversa, Muito espírito, um chá familiar, Alguns olhares animadores E um aperto de mão significativo no fim. Com estes elementos, Era difícil não ter os melhores sonhos do mundo. Teve-os, Maciel, E o domingo da ressurreição também o foi para ele. Na seguinte semana, Viram-se três vezes. Eulália parecia mudada. A solicitude e a graça com que ele falava Estavam longe da tal ou qual frieza e indiferença dos últimos tempos. Este novo aspecto da moça produziu seus naturais efeitos. Sentiu-se outro, o jovem médico. Reanimou-se, Colheu confiança, Fez-se homem. A terceira vez que a viu nessa semana Foi em uma Sorié. Acabaram de valsar e dirigiram-se para o terraço da casa, Donde se via um magnífico panorama, Capaz de fazer poeta o mais soeis espírito do mundo. Ali foi declaração, Inteira, cabal, Expressiva do que sentiu o namorado. Ouviu-lhe a Eulália com os olhos embebidos nele, Visivelmente cantada com a palavra de Maciel. Poderei crer no que me diz? Perguntou ela. A resposta do jovem médico foi apertar-lhe muito a mão E cravar nelas uns olhos mais eloquentes que duas catilinárias. A situação estava definida. A aliança feita. Bem o percebeu Fernanda, Quando os viu regressar à sala. Seu rosto cobriu-se de um véu de tristeza. Dez minutos depois, E o desembargador interrompia a partida de Uiste Para acompanhar a sobrinha Santo Amaro. A leitora espera de certo ver casados os dois namorados E espaçada a viagem à Carangola até o fim do século. Quinze dias depois da declaração, Iniciou Maciel os passos necessários ao consórcio. Não tem número os corações que estalaram de inveja ao saber da preferência da viúva Seixas. Esta, pela sua parte, sentia-se mais orgulhosa do que se desposasse o primeiro dos heróis da terra. De onde veio este entusiasmo e que varinha mágica operou tamanha mudança no coração de Eulália? Leitora curiosa, a resposta está no título. Maciel pareceu insosso, Enquanto lhe faltou o sainete de outra paixão. A viúva descobriu-lhe os méritos com os olhos de Fernanda E bastou vê-lo preferido para que ela o preferisse. Se me miras, me miram. Era a divisa de um célebre relógio do sol. Maciel podia invertê-la. Se me miram, me miras. E mostraria conhecer o coração humano. O feminino, pelo menos. São Paulo, 2016